Segurança? Já tô pedindo. Tá bom, por nada. Tchau, tchau. Foi reportado um tumulto no check-in Golf, tá? Companhia Aérea, passageiro alterado no local. Então, a polícia militar tava no local, foi solicitado o apoio da segurança. Olá, tudo bem? Eu fiz passagem pra viagem, pra turismo na Europa, pra eu e meus filhos, quatro filhos. Chegamos no aeroporto e a moça nos recebeu, pegou meus documentos, olhou. Quando viu, me perguntou. Você nasceu aqui no Brasil ou são de outro país? Falei, não, eu sou brasileiro. E a moça ligou, ligou o gerente. Tem aqui um angolano, mas tem passaporte brasileiro. Deixa pra nós embarcar ou não. Ou senão não pode embarcar, eu tenho que ligar primeiro na Alemanha. Se eu autorizar você embarcar ou não. Falei, por quê? Porque tu vê todo o brasileiro tão a passar aqui, você não ligou na Alemanha. É porque eu, como eu fui, como somos negros também. Por isso, tem que ligar primeiro na Alemanha pra deixar o negro passar. Foi reportado um tumulto no check-in Golfe. E aí, Paulo. Eu falei, você não pode embarcar, eu tenho que ligar primeiro na Alemanha. Se eu autorizar você embarcar ou não. Falei, por quê? Porque tu vê todo o Brasil tão a passar aqui, você não ligou na Alemanha. É porque eu, como somos negros também. Nós estamos aqui no Gilizado Especial, onde nós trouxemos o passageiro pra ver se eles conseguiam conciliar com a companhia aérea, porque ele queria o dinheiro dele de volta. Eu falei, tem hotel aqui, já pago, tem seguro de viagem, tem o curso do cartão de vacinação das crianças internacionais. Está precisando mais alguma coisa? Ou não, está bom, isso já serve. Eu vou tentar ajudar você, mas eu falei, não, não é problema de ajudar, é problema de direito. Como vender, eu tenho direito para viajar. O senhor me faz embarque agora. Eu falei, também não estou na Alemanha, meu destino é Paris, só estou fazendo escala na Alemanha. Ou, deixa-me ir, deixa-me chamar na Alemanha. Ficamos lá quase 45 minutos a esperar o moço. O moço voltou, ou, infelizmente, nós não podemos te deixar embarcar, se eu tenho que tomar uma passagem em Paris. Falei, como é assim, não quero me fazer embarcar, por favor, devolve meu dinheiro. O que eu quero, além de processar, é outra coisa, para ter conciliação, para me devolver meu dinheiro para aproveitar as minhas férias, só. É isso. Aqui, é um posto abertura processual. Se o senhor quiser processar a empresa aérea, por alguma falta de assistência, que não seja crime, o senhor pode ingressar pelo Juizado Especial Simples. Se o senhor acha que foi crime, ou que foi racismo, você precisa ser um Juizado Especial Criminal. O voo dele foi negado, tá? É um processo da companhia aérea, porém ele comprou a passagem numa agência. Então, o juizado não conseguiu conciliar aqui, no momento. O que é isso? 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 O que é isso?